Bem-vindo e bem-vinda ao Camarote 21. A edição de hoje é dedicada à arte da luz. E ninguém melhor para falar sobre ela que James Turrell, chamado por muitos de Master of Light, Mestre da Luz. Então, deixemos o Mestre falar. Para nós, a luz já é algo importante do ponto de vista físico. Literalmente, ela atravessa a nossa pele. Nós a absorvemos e produzimos vitamina D. Luz é alimento. Mas não a enxergamos dessa maneira. A luz representa o começo e o fim de tudo. Além das diversas simbologias bíblicas, a luz é também vista como sinônimo de conhecimento. Sem luz não vemos nada. Sem luz não há vida. Sem luz não há arte. O próprio James Turrell é como um criador da luz. Um dos maiores artistas da atualidade. O trabalho dele não apenas retrata a luz, mas é a própria luz. O Museu Frieder Burda, na cidade alemã de Baden-Baden, realizou em 2018 a maior retrospectiva do artista na Europa. Na ocasião, James Turrell, que raramente dá entrevistas, conversou com a equipe da Deutsche Welle. O artista, hoje com 76 anos, não viaja tanto quanto antes, mas o trabalho dele está espalhado pelo mundo. Quando e como o senhor se deu conta de que o mundo gira em torno da luz? Não sei se posso discorrer aqui sobre religião ou ciência, mas o que eu sei é que muito da arte está ligado à luz. Quando observamos a história da arte na nossa cultura, como a luz vem sendo apresentada de formas surpreendentes e sendo usada para retratar o drama da nossa vida, em vez de retratá-la, eu queria usá-la. Isso fez com que o meu trabalho abrangesse diversos tipos de instalações. O senhor diz que não apenas retrata a luz, o seu trabalho é a luz. Poderia explicar a diferença? Eu gosto dessa qualidade dada à luz com o título da exposição, a substância da luz. É como se a luz realmente fosse materializada uma substância. Eu tenho peças aqui onde você percebe que, para ver as paredes, e você pode vê-las, você está olhando através de alguma coisa. A luz residindo no espaço. Quando você caminha por uma floresta e vê um raio de luz iluminar a atmosfera ou o ar, você está realmente vendo essa luz. Ela está habitando o espaço. James Turrell não nos deixa ver a luz com outros olhos. Para ele, a luz tem a mesma função que a tinta para um pintor. O difícil é que a luz não é como a argila que você molda com as mãos. Não dá para esculpi-la como se fosse madeira ou pedra. Na verdade, é preciso construí-la quase como uma música. E para fazer isso, você tem que construir um instrumento. Quando você está em casa e coloca para tocar uma composição de Richard Wagner, a música está tocando e, de repente, o espaço em que você está parece ficar muito maior. O som aumenta o espaço. Assim como a música, a luz também o amplia. Você constrói um tipo de material que cria o espaço. A arte de James Turrell o desconcerta e sensibiliza. É uma experiência sensorial. O que à primeira vista parece uma projeção, na verdade, é um espaço, chamado campo inteiro, no qual quem se envolve começa a se fundir ao trabalho e a questionar. Quem sou eu? Onde estou? Vamos dar uma olhada na série Kansfeld. Não há foco ou objeto nessa sala. Bom, você é o objeto. Eu sou o objeto? Interessante. O que sobra se eu perder o foco? Meio que não há foco, objeto ou coisa. Basicamente, estamos entrando nessa nova paisagem, que é a paisagem sem horizonte. Como quando há o deslumbramento, ao ver o branco da neve ao esquiar, ou quando se atravessa uma nuvem ao viajar de avião. Ou quando se perde a orientação ao mergulhar. Há momentos em que você só sabe onde é a superfície ao observar as bolhas. Entramos nesta nova dimensão e aprendemos a nos orientar nela. Estou muito interessado nesse novo cenário, como nos sentimos dentro dele e como a luz ajuda a construir esse espaço. Mas o que o senhor acha que vamos descobrir sobre nós mesmos neste novo espaço? Bem, primeiro de tudo, apenas equilíbrio. É interessante porque usamos bastante o horizonte para nos equilibrar. Mesmo em um barco, você pode ficar enjoado se não tiver o horizonte. Aí, quando sobe no convés e olha para o horizonte, o estômago volta ao normal com mais facilidade. E é assim que estamos há muito tempo usando essa ideia de horizonte. Se você é piloto e pratica acrobacias aéreas, em um primeiro momento você pode se sentir desorientado, mas então depois te dá uma energia que você realmente quer experimentar, sentir. A sensação é boa. E aí, quando se der conta, estará começando a ser capaz de navegar neste reino, neste novo reino. O senhor diz que eu sou o objeto do seu trabalho. Como eu me vejo sendo visto? Como isso funciona? Você realmente investiga o que você está vendo e não o que eu estou mostrando. A questão é enxergar as coisas diretamente. Ter a chance de descobri-lo por si mesmo à medida que vai experimentando. Não é uma descoberta minha à medida que se torna sua. Esse é o meu objetivo. A descoberta mais importante de Turell foi enquanto pilotava um avião. Quando descobriu o céu com toda sua vastidão e beleza. Inspirado nele, ergueu templos pelo mundo todo, os chamados Sky Spaces. Neles, o teto da sala se abre para o universo, para o infinito. Como no Museu James Turell, nos Andes argentinos, um edifício construído pelo empresário e mecena suíço Donald Hess. A 2.300 metros acima do nível do mar, o local está totalmente isolado. Um lugar onde a própria natureza tende a ser artista das luzes. Quando se apaixonou pelo céu? Quando era piloto? Sim, certamente como piloto. E é nessa atmosfera que você está nadando. E é claro que é como a água, porque tem substância, muda conforme o clima, tem uma luz envolvida com essa atmosfera. É realmente bonito. Quando se voa, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa e acorda com a vista daquele amanhecer, claro que os pilotos têm uma vista privilegiada, mas a dos passageiros também é boa. Acho realmente incrível quando o avião vai se aproximando do continente europeu. O senhor diz que consegue até mudar a cor do céu. Como faz isso? Não mudo a cor do céu, e sim o contexto da observação, que é o que dá uma cor diferente ao céu. Nos meus Sky Spaces, dá para fazer a cor que eu quiser. Tem mais a ver com a forma com a qual formamos a nossa percepção. O céu é azul porque damos a ele essa cor. E como demos essa cor, também podemos mudá-la. Isso não é difícil, mas as pessoas ficam surpresas. Normalmente, achamos que apenas recebemos tudo pronto e que não fazemos parte do que contemplamos. Mas definitivamente, nós somos parte do que contemplamos. O artista consegue chamar atenção para isso, conscientizar as pessoas de que estão criando a realidade na qual vivem. É bom estar ciente disso. E foi também no ar que James Turrell descobriu o seu projeto de vida, a cratera Holden, no deserto do Arizona. Uma das maiores obras de arte do planeta. Um vulcão adormecido transformado em um gigantesco observatório astronômico com túneis e passagens subterrâneas. O artista trabalha desde a década de 60 no projeto, que ainda está em andamento. Na cratera Holden, ele faz experimentos não apenas com luz, mas também com a acústica. A caminhada pela cratera é uma experiência que desperta todos os sentidos. Você está ao mesmo tempo dentro e sobre a Terra. É interessante como reagimos em relação ao céu. Todos os espaços criados por mim têm uma abertura para o céu. Olhar para ele é algo que raramente fazemos, por exemplo, se você observa as pessoas em Nova York, quase ninguém olha para cima. É incrível. A ideia também é fazer as pessoas perceberem todo esse mundo acima das nossas cabeças e que temos acesso a ele. Torell vive e trabalha no Arizona, em uma pequena cidade com 60 mil habitantes e que fica às sete horas de carro de Los Angeles, Califórnia, onde ele nasceu e cresceu. Deve haver algo de especial nas luzes da Califórnia. Qual era a sua percepção da luz quando criança? A Califórnia não é tão diferente do sul da França, da Itália ou da Espanha. Mas o que é muito interessante é que as pessoas que apreciam a luz são de áreas onde ela é escassa, portanto, mais valiosa. Temos artistas incríveis e visionários, como os britânicos John Constable e William Turner, o alemão Caspar David Friedrich, diversos artistas da Suécia e da Noruega. Las Heteveik veio à Alemanha para estudar arte. De certa forma, a luz é mais apreciada onde ela é escassa. Quando James Torell emoldura a luz como se fosse uma pintura, ele consegue condensar muitos séculos de pintura ocidental em uma só obra. Do barroco ao presente, a luz exerceu e ainda exerce um fascínio entre os artistas. A luz dá vida às pessoas, define a dramaturgia, direciona o nosso olhar. No século XVII, revolucionou a arte. Pela primeira vez, os pintores dirigem a luz não apenas para santos, mas também para os simples mortais. Um mundo de imagens entre dois polos, claro e escuro. O iluminismo tenta dar luz à escuridão, razão e ciência contra religião e igreja. A obra A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, de Rembrandt, é A Pintura do Iluminismo. Um grupo de cirurgiões observa o cadáver de um ladrão, que é o ponto mais brilhante da pintura. No século XVIII, o destaque para William Turner, o mestre britânico da luz. Céu e oceano brilham na pintura Navio Negreiro. A luz penetra na tela, consumindo todos os contornos. Turner experimenta transições e desfoques inspirado por fotografias antigas. No século XX, a fotografia se torna o meio preferido para fazer experimentos com luz. Fotógrafos como Man Ray darão grandes contribuições ao meio. Mas e hoje? Guerra Drista, um dos artistas contemporâneos mais importantes, encontrou novas funções para a luz na pintura. A obra Crânio com Vela joga com a percepção do observador. Tudo embaçado, cintilante, nada é como parece ser. Um efeito muito utilizado por James Turrell. Contornos borrados, tremulações, ilusões de ótica. Todos esses elementos estão refletidos na arte dele. Turrell estudou psicologia, matemática e astronomia, disciplinas que se convertem em suas obras. Pode-se dizer que o senhor é mais que um artista. É um tipo de filósofo, guia espiritual, talvez cientista. Como o senhor se vê? Como artista. Faço coisas que não influenciam a ciência. A ciência é que me influencia. Um ponto interessante é que a luz também é usada em terapias e uma de suas instalações se chama Luz que Cura. É um tipo de experiência de cura? Sim. Na exposição, eu tento criar um equilíbrio entre diferentes frequências de luz. Represento quase todas as cores. E a luz influencia o nosso sistema endócrino. As pessoas chamam isso de chakras. Você simplesmente avisa para o sistema endócrino que está tudo bem. É algo que faz parte do nosso corpo, que nos orienta e proporciona a cura. Eu me pergunto até que ponto essas experiências são espirituais. A luz é também um símbolo universal para algo divino em todo e qualquer ser humano. Sim, e os artistas sempre estiveram envolvidos com religião. Um trabalho que não apenas apoia, mas também vai contra. Dá para ver nas obras de arte mais antigas aqui da Europa. É incrível o que artistas fizeram e como estavam envolvidos com a igreja, mas também como causaram problemas para ela. A meditação o inspira? A qualidade meditativa da luz. Se olharmos para dentro durante a meditação, teremos um visual roxo. Somos seguidos pela luz, a carregamos conosco, nunca não há luz. Mesmo se estivermos em um lugar muito escuro, encontraremos a luz apenas fechando os olhos. Entraremos em um reino cheio de luz. Temos essa luz dentro de nós, e nos orientamos em direção a ela. É um mantra visual. Chakras e mantras visuais. James Turrell não inclui esoterismo em suas obras, mas se interessa pelo misticismo do Extremo Oriente. O que também tem a ver com a história pessoal dele. Os pais faziam parte da sociedade dos amigos. Eram quakers devotos. Para eles, a experiência interior é mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Quando criança, Turrell experimentou horas de meditação em silêncio. E cresceu acreditando que a luz divina está dentro do ser humano. No cemitério Dorotenstadt, em Berlim, onde estão enterrados grandes nomes como Hegel e Brecht, James Turrell deixou sua marca com a remodelação da capela. A instalação ganha vida durante o crepúsculo, no amanhecer e no entardecer. Uma sala sem sombras, cheia de cores que se alteram. O altar é um cubo de vidro acrílico. Lâmpadas de LED dentro dele o tornam uma fonte de luz, seguindo a ideia cristã de Deus como resplendor e origem de todas as coisas. Ao contrário de outras obras de Turrell, os contornos da capela não se dissolvem, o que mantém o senso de orientação. Uma sala de despedida para homenagear os mortos. Um lugar que para uns evoca a ressurreição, para outros é uma forma de encontrar conforto. Por fim, eu gostaria de saber se há uma luz que o senhor ama e talvez uma que odeie. Eu aprecio todas. Não tem uma que eu odeie. Uma das coisas que eu gosto de fazer é reproduzir luzes que vejo em sonhos. É uma luz diferente da que vemos normalmente quando estamos acordados. De onde vem essa luz? De um sonho? Uma memória? Bom, em parte pode ser da memória, sim, que se repete. Mas a verdade é que muitas vezes podemos constatar que a luz não vem apenas de lembranças, e sim do que chamamos de déjà vu. Não é tudo memória. O que é muito interessante e curioso. De onde vem a luz? De onde vem a luz? Do sonho. É de onde vem a luz. É algo que definitivamente acontece e é poderoso. Os sonhos são mais poderosos quando eles têm cores claras. E frequentemente esse tipo de sonho não vem da memória, e sim de experiências que estão por vir. O sonho lúcido é incrível. E a maioria das pessoas já teve um. Mas a questão não é apenas ter um, e sim se lembrar dele. Muitas vezes, no exato momento em que acordamos, o sonho desaparece. E aí tentamos sonhar aquilo de novo, mas, sabe, podemos conseguir isso com a arte. A arte é muito parecida com a luz que vemos nos sonhos, porque essa não é a luz que vemos normalmente. Mas, de novo, não é algo desconhecido para nós, o que é fascinante. A arte de James Turrell é uma chave para o subconsciente. Observar as instalações dele é como estar dentro de um sonho lúcido. Com essa bela dose de inspiração, o Camarote 21 de hoje termina por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho